Então galera, tome muito cuidado se você está pensando em comprar o Evolution Brabet, porque infelizmente eu pude notar aqui no YouTube algumas pessoas dando certas informações que não condizem com a real realidade de como realmente funciona o Evolution Brabet. Eu já estou utilizando ele já há um certo tempo e tem diversas pessoas que entram em contato comigo querendo saber algumas informações, a pessoa querendo comprar, mas quer saber se vale a pena, se é confiável. E outras pessoas que já compraram, mas não estavam conseguindo ter resultados positivos porque estavam cometendo um erro e isso estava interferindo no seu resultado. Por isso, o intuito desse vídeo aqui é ajudar você. Vou falar sobre esse erro para você não cometer, para você já começar com o pé direito caso você queira iniciar hoje com o Evolution Brabet. Beleza, pessoal? Então peço que você fique até o final do vídeo. O Evolution Brabet é um conjunto de quatro grupos e um curso. Dentro desses quatro grupos você vai receber sinais totalmente diferentes. Double, Quest, Sinais de Branco e a Estratégia de Branco, que é o bônus que para mim foi o grupo que eu mais gostei. Porque assim, nesses três grupos aqui você recebe sinais 95% de acertividade, 92%, 93%. Muito bom, sinais muito bom. Porém, nesse grupo aqui, onde é o bônus que você vai aprender a estratégia do branco, é bom que você aprende a analisar. Então assim, um dia que você não puder estar no grupo para pegar os sinais, você já sabe analisar o mercado e você vai conseguir também ter uma acertividade legal. Claro, nada comparado à inteligência artificial do Evolution Brabet, claro. Porém, você já consegue fazer uma análise mais profunda, ver probabilidades ali e você vê que realmente funciona, galera. Então assim, a acertividade chega a 95%, às vezes até ultrapassa 95%. E eu gosto da estratégia do branco, né? Eu tanto analiso quanto também pego os sinais ali do branco. Por quê? O branco é mais demorado. Se você já é acostumado com a Double ali, você sabe que o branco ele demora de sair. Não é que nem vermelho e preto, que praticamente a cada 30 segundos ou menos já está saindo vermelho e preto, vermelho e preto. Já o branco ele demora mais, geralmente ele sai entre 8 a 10 brancos por hora. Se você fizer uma análise, você vai comparar, se você pegar ali o histórico, você vai ver. Então assim, a acertividade dele é absurda, já estou utilizando já há um certo tempo. Dentro da primeira semana eu já consegui recuperar o dinheiro do investimento que eu fiz na Evolution Brabet. Então assim, para mim está dando muito certo. Mas tome cuidado com respeito a uma situação que muitos iniciantes acabam cometendo um erro. É comprar o Evolution Brabet e simplesmente isolar as videoaulas, a parte teórica e só querer entrar no grupo para pegar os sinais. Se você entrar nos quatro grupos, vamos falar nos três grupos, você vai receber sinais o dia todo. Então não é necessário você pegar todos os sinais. É bom que você assista as videoaulas, entenda como é que funciona. Lá vai ter um módulo falando sobre gerenciamento de bancas, gerenciamento de risco. É esse o fator principal, na minha opinião. Não adianta nada você ter uma banca grande, mas você não saber gerenciar. Então lá você vai aprender a gerenciar a sua banca. Você vai saber mais ou menos a base de quanto é que é para você estar fazendo a sua entrada. Como é que você soma ali a porcentagem para você definir uma meta. O que é um stop loss, o que é um stop gain. Então assim, é muito prático de aprender. Mas tem pessoas emocionadas que entram no mercado e não querem saber disso. Só que é entrar no grupo, pegar sinais, copiar sinais. A pessoa manda 200 sinais no dia e quer pegar os 200 sinais. Não é necessário. Eu com três brancos, eu bato minha meta tranquilamente, pessoal. Então assim, o importante não é a quantidade, sim a qualidade. Então assim, entenda o mercado, entre num grupo. O que você se adapta mais, se é na dobro, na quest. Eu não sou muito fã da quest, mas na dobro eu tanto jogo no branco, mas em vez de quando eu jogo ali no vermelho ou no preto também, o retorno não é a mesma coisa. Se eu botar 10, vem 20 reais. Mas se eu jogar no branco, se eu botar 10, vem 140 reais. Então o resultado vem muito mais rápido. Claro que também o perigo aumenta, mas eu prefiro ficar no branco porque para mim está dando muito certo. Então assim, a Evolution Brabet dá certo? Dá sim. Já estou utilizando ele há um certo tempo. Vale muito a pena sim, é confiável. Porém, para você ter resultados positivos, você precisa entender o mercado. Você precisa saber gerenciar a sua banca. Não adianta nada só ficar entrando no grupo, ficar copiando, colando, copiando, colando. Não, saiba gerenciar. Sabe qual o valor que você vai estar fazendo a entrada agora? É 2 reais, 5 reais, 7 reais. Isso você vai aprender lá dentro da Evolution Brabet. Então assim, se você seguir todo o passo a passo, com certeza vai dar certo para você também. Assim como está dando certo para mim. Só para ressaltar, o link do site oficial está aqui embaixo da Evolution Brabet e o link do meu WhatsApp também. Qualquer dúvida que você tiver, se nesse vídeo aqui eu não conseguir sanar, pode me chamar que vai ser um prazer poder te ajudar. E você também tem a garantia, tem suporte, tudo certinho. Comprou pelo site oficial, tem garantia de 7 dias, tem suporte para sanar dúvida, mas pode me chamar também no WhatsApp, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.